O que aconteceu com a minha luta aqui, naquela época, de carregando saco para poder segurar uma porcentual no barranco? Depois eu passei a dono do próprio barranco. Então, como funcionava esse sistema de barranco? Quem trabalhava, quem fazia o que, como era a negociação? O barranco era assim. O barranco era no surteio para livrar a confusão naquela época. Eles iam, demarcavam um trecho grande e dividiam em damas. Damas é um metragem do barranco, largura e tamanho. Então, o meu barranco era 4 por 3,5. E aí, quando eu registrei o barranco em meu nome, Aí, eu passei a procurar um fornecedor, porque eu não tinha as condições financeiras de custear um barranco. Aí, eu procurei um fornecedor, encontrei um fornecedor e pôs 10 garimpeiros que se chamassem Meia Praça. Esses Meia Praça, eles tinham 5%. E eu, a outra porcentagem, era dividido entre eu e o investidor. Ele dava todo o custeio. Eles trabalhavam pela comida. Se desse ouro, bem. Se não desse, ninguém ganhava nada. Então, ali, eu estive ali. Muitos adoeciam naquele tempo, no tempo da penamundia. Eu peguei penamundia também dos dois lados. Mas, o que marcou que eu fiquei mais, assim, desorientado, Foi de um acidente muito grande que eu vi. E que eu vi a ponto de quase parar. Eu fiquei com medo do garimparar todo. Foi no dia que desabou uma barreira, ali do lado da milharina, que matou 19. Isso deixou, naquela época, os garimpeiros muito contrariados. Era um trabalho perigoso e, como se diz, arriscado. Serra Pelada tinha seu lado humano. Mas, o outro, era cruel. Morte, doença. O que eu estou contando aqui, eu vou até botar em uma nova matéria. Aqui, mas eu estou passando adiantado para todos. Então, essa luta dos garimpeiros Era uma luta Muito Perigosa Em busca desse ouro E, nesta luta, sempre tiveram presente A morte A tristeza E a alegria Principalmente a malária A penamonia A penamonia As quedas de barreira Foram os agentes fatais Que acabaram Com muitos sonhos E muitos garimpeiros Eu até me emociono quando eu digo isso Porque, realmente, aconteceu comigo também Então, tudo, essa história tem um sentimento que deixou para a gente Como é que está a situação dos garimpeiros aqui na vila dos garimpeiros? Na época, tinha esse movimento todo Essa negociação Tinha muita gente aqui, né? Agora, quantas pessoas restaram aqui na vila? Qual a situação social? De saúde? Quem ficou? Quem foi embora? Depois que o garimpe parou Eu tive a conta de ir embora também Porque aqui ficou Financeiramente, a gente ficou zero aqui Porque os que pegaram algum ouro foram embora para suas terras E ficou aqui os que não pegaram E nós Eu mesmo precisei Ser agricultor Peças colônia Vinte e tantos anos para poder criar E hoje Agora, o atual de hoje Hoje a Serra Pelada Ela não está mais naquela UTI que vivia Eu posso até alguém dar uma notícia a vez Para a cara daqui dentro Mas eu não Depois que chegou esse projeto Porque você sabe que a geração de emprego Ela é o desenvolvimento de qualquer uma cidade Que é o estado, não é? Então gerou muitos empregos Meu filho se empregou E... E essa Serra Pelada hoje Ela não... Realmente não é... Não é ainda... Ainda não está... Ainda atendendo as necessidades De todos que querem Um emprego Mas eles estão dando custos de aperfeiçoamento Mas ainda falta muita coisa Para um lugar Que tem uma riqueza Dessa Deveria estar melhor Mas como eles não estão produzindo Esses queixos que não estão produzindo Eu sou diretor da associação de bairro E nós reúnemos sempre com o pessoal da Vale E eles dão muita esperança para nós A maioria do povo que não tem parte na mina Que é a maioria Nós somos hoje umas 10 mil habitantes Mas a maioria não tem parte na mina Eles torcem para que tenha uma desapropriação Mas eu não vejo interesse Das empresas até agora Aqui teve uma desapropriação Mas não... Não... No passado Ele lavava Mas não... Não competiu com os anseios da sociedade O preço E se saísse daqui Ficar mais pobre lá fora Então no hoje O que nós estamos necessitando? De uma energia melhor De águas Melhor Sem contaminação Um sanhamento básico Rua Esgoto Porque já que nós vamos ficar aqui Essa população vai ficar aqui No lugar de muita riqueza A gente Está ainda Muito carente Das coisas É muita promessa, sabe? Nós Temos reunião sempre com as empresas Com a Vale do Rio Doce, por exemplo Ela diz Olha, tem que passar no poder público Essas coisas tudo Para nós podermos Mas eu Continuo acreditando Que Com a cobrança da sociedade Que nós estamos cobrando bastante Pode que Mais no futuro Você volte a Serra Pelada E E Você encontra mais um desenvolvimento Samente básico Social Educação E Saúde A saúde Ela é É a principal Que nós estamos muito carentes Da saúde Qual que é o principal problema de saúde? Saúde O principal problema É de saúde Então Nós não temos Saúde É muito precário Educação tem bastante Grupo escolar Mas a saúde Nem mesmo Corianópolis Não sei Se é Não sei Como que O poder público Está agindo Porque não sei Se é falta de verbo Então a gente O que eu sei É que eu estou dizendo Que Realmente está acontecendo Mas nós esperamos Mas a gente não espera Nada negativo Nós esperamos Com esse grande desenvolvimento Da mineração De extraição De minério Eles investem Porque já me disseram Que vai vir tanta coisa boa Para cá Que no futuro Nós não queremos mais Sair daqui E que nós Pode sair de uma área rica Que muitos estão desejando Ter essa riqueza E não tem Então Nós estamos muito carentes De tudo isso Que eu falei Eu me chamo Zé Branquinho E moro aqui em Serra Pelada Há mais de 30 anos Fui garimpeiro Carregador de saco também Peguei 600 gramas de ouro Também Tive muita dificuldade Adoeci Neste lugar E aí E aí eu resolvi A permanecer Até hoje Em Serra Pelada E Com referência Esse grande arquivo histórico Que eu tenho É que eu me preocupei muito Porque Com a história de Serra Pelada Porque Essa história Era filmada E levada Para fora E eles Passavam um pouco Dela E E E Como o garimpe de Serra Pelada É uma grande jazida E ninguém sabe Até o tempo Como nós não sabemos Quando o senhor Começou a Coletar As imagens Foi há 10 anos atrás Então Eu me preocupei Porque Esse garimpo Ele vai passar muitos anos Movimentando Para poder Extrair esse minério E Nós garimpeiros Tudo velho De idade Muitos se refaltaram E Como foi um trabalho também Que realmente No Brasil Falado no Brasil E no mundo É que Poucos trabalhos Eu acho que Esse é o único trabalho De mais de contingente É Em um garimpo Um trabalho Diferente Que Nós fizemos E que Enquanto as empresas De mineração Abrem turno Por debaixo das montanhas Para tirar o ouro Nós fizemos Diferente Carimpe de Serra Pelada Tiramos a montanha De cima do ouro E essa história Realmente é Conhecida no Brasil No mundo Devido Esse modelo De garimpagem Ou digamos assim Essa fórmula De garimpagem Que nós tivemos Que chamou muita atenção O mundo inteiro E também Pelas turneladas de ouro Que saiu Manual Então eu me preocupei Com essa Muito Aonde é que estava Essa história E eu Me preocupei Também Que o garimpeiro Estava ficando idoso E tem os filhos Que vão ficando herdeiros Tem os netos E E essa geração Precisava De uma história Viva E que hoje Realmente Ela está Na história Viva Que eu Peguei a coletar Eu fui atrás Dessa história Nos estúdios Em Marabá Em outros estúdios E um tinha Um foto Até que nós Encontramos Uma fita de vídeo Grande Aquela E aí Eu digo O que devo fazer Aí eu botei O meu menino Para comprar Essa fita de vídeo E ele E o rapaz Não vendeu E era a única Que tinha na região Que nós encontramos E aí eu disse Põe Cem reais Nela Ele não quis Foi o presente da mãe Eu digo Corre Tome emprestado Para nós Transformar ele Em DVD Porque não existe DVD E as fita Vão desaparecer Porque os vídeos Não estão sendo Mais fabricados Você sabe disso E aí Ele foi Concordou E nós Fizemos Passemos Primeiro Não saiu Muito bem Aprefeiçoado Mas eu fui Procurando Os profissionais Cheguei até No estúdio 7 de abril Em Marabá Onde eu Conversei com ele E ele me forneceu Mais uma História E eu fui Coletando Fui coletando Aí Adquirimos Um rapaz Saiu com a BBC De Londra Que em inglês Nós não podíamos Passar Porque era em inglês Foi uma Uma luta Não Nós primeiro Essa fita A primeira Foi essa aí Montanha de Ouro Que nós Adquirimos Na fita E depois Adquirimos A BBC E começamos Aí depois Adquirimos Mais traços De matéria E fomos adquirindo Da 7 de abril Foi adquirindo E teve um amigo Que me ajudou também Em Curienópolis E eu fui Procurei um estúdio E fiz essa coleção De matéria Porque Resultava em 4 matérias Era preciso fazer 4 DVD Eu digo Eu vou diminuir Para o garimpeiro Poder Assim Afim de facilitar mais A Aos preferentes Garimpeiros Que Aí Eu Fizemos 30 DVD Isso chegou aqui Nós vendemos A 15 reais Não deu Para quem quis Aí veio Uma assembleia Aí Mandei fazer Uma grande quantidade De 27 Centro e poucos E aí Foi que eu observei Essa venda Era para mim Ter um conhecimento Essa venda Não era Não tem São tanto De faturar Mas Para eu ter Um conhecimento Dentro Dentro de uma assembleia Que fica De 7 8 mil Pessoas Como estava naquela época Para eu entender Que o garimpeiro Não tinha a história De limão Isso foi uma prova Para mim Entendi que o seu trabalho Era importante É Então muito Garimpeiros Mas Branquinho Tu tem essa história De que tem Pois nós já vimos Ela os pedacinhos E aí Nós começamos A Fazer Mas Era muito caro Quem fazia Para nós Fazia A 9 real Como é que nós Podia ganhar Eu vendia A 15 E aí A pirataria Caiu em cima Também E eles faziam Para lá Levaram lá Para fora Mesmo assim Essa história Só esse DVD Aqui Talvez Ressaiu Uns 50 mil Cópias E aí Vem mais Coleções Eu fui Ajuntando Quando foi Nesses dois dias Nós Puxando Faz Dias Que nós Trabalha Para ter mais Às vezes Arruma 5 minutos Só E nós Vamos aí Uma outra 5 minutos 7 minutos Nós vamos Ajuntando Afim de criar Um arquivo Até o momento Que o senhor comprou Sua primeira câmera É isso? Sim É Aí eu digo É Eu já tenho Mais ou menos A história Quase Toda De Serra Pelada Não Que falta alguma coisa Por aí Mas Um arquivo De bom tamanho Eu digo Esse daqui Já dá Mais ou menos Para o garimpeiro Ter uma ideia Os filhos do garimpeiro Os netos Saber como foi Aí eu Fiquei assim Imaginando Eu digo Mas a história Continua E como é que eu faço Daqui para frente Então eu vou fazer Aqui Rolar daqui para frente Aí eu fui Aí eu fui Dificuldade Porque Dinheiro Devedeiro Era caro E eu fui Arrumando um troquinho E Comprei Essa câmera Mandei um amigo Comprar no Paraguai A primeira câmera Uma panessônica Uma panessônica 320 E eu comecei A fazer a história Serra Perada Ia na beira da cava E E eu comecei A realmente Dizer aquilo Que eu Que eu aprendi Alguma coisa E Decorava Eu digo Vou dizer isso aí Não, não deu Aí eu desmantelar Dizia outra Aí foi o tempo Que entrou O governo Nos concedeu A As 100 hectares Da Minas E aí nós Que ano foi Em 2007 Começou Mais ou menos É Em 2007 Que eu comecei A filmar em 2007 Aí Nós Tratamos de fazer Uma luta Para adquirir Empresa E adquirir O resto do documento Aí eu Eu comecei A filmar Para o Belém Aqui eu tenho Muita matéria Além de Discussão De Alvará de pesquisa Que é o primeiro Que sai E eu comecei A filmar Essas grandes reuniões E aí veio A audiência pública Para me filmar E isso ia repercutir No garimpeiro Nós já Como ela Não tinha Antiga Porque era recente E os garimpeiros Iam também Me procurando E dizendo Branquinho Cadê a audiência pública Que discutiu A mina O que discutiu O contrato O que discutiu Então eu tenho Eu ia fazendo tudo E como estou fazendo tudo Hoje em dia Aí veio o projeto As primeiras sondagens Primeiro Furo de sondas Eu comecei A filmar Está tudo aqui E comecei Aprendendo Falar Conhecendo o trabalho E o manejo De trabalho E tendo conhecimento E conversando Com o geólogo E técnico de mineração O segredo daquilo ali De aparelhagem Eu ia filmando Os aparelhos mais sofisticados De mineração Como teve aí Um escritório de campo Geofísica Geoquímica Aí eu fui entendendo As pesquisas E fui filmando As pesquisas importantes De aparelhagem Como era que eles Sondavam E subindo essas montanhas Descendo por dentro Desse mato Isso Isso não tinha ninguém Que me Busteasse nada Somente o garimpeiro Que eu Quando fazia matéria Aí o garimpeiro Vai Prando Quem tu tem Isso Tem Eu tenho Aí Eu Ia passando para eles O desenvolvimento Das sondagens Adquiri outros também Arquivo da Vale Coisa que passou também E eu fui tudo Eu mexo Aí veio O projeto Veio o desmatamento Do projeto Que eu queria pegar O pé da miada Aí eu fui lá E As confusões As Como se diz As discursões As opiniões Contrárias A direita Tudo Eu ia firmando Até que chegaram No domínio do Número Comunho E botaram Duzentos e poucas pessoas Para abrir o projeto E aí começaram Desmatamento Tratou E eu comecei a filmar Isso eu tenho Tudo Tudo Na história tem tudo Aí começou Filmando as sondas lá E filmando E não esquecendo das sondas E filmando E de vez em quando Dando uma vista Na beira do garimpo Da água Para saber que Realmente Era ali É isso O meu interesse Hoje Eu estou Realizado E estou Feliz Porque Hoje O Cid O garimpeiro Os netos Visita aqui O estúdio Dizem Ah Branquinho Então você Documentou tudo Você tem aquilo Do tempo do meu pai Assim assim Diga tem Tem E o de hoje Tem também Tem Aí eu tinha um sonho De fazer o espaço Saíra de Serra Pelado E cadê o avião Não tem o que pagar Aí aproveitei a oportunidade Que é porque O diretor da firma Quando souber Diz Mas Branquinho Você entrou naquele avião Com todo jeito Aí o cara disse Branquinho Esse avião É monitorado Se entrar nele Nós perdemos o emprego Mas aí Com muito jeito Eles queriam Um pouco da história Também Aí o comandante Diz Ah eu já Toquei o garimpo Dos altos Também Eu era viado Aviador E Branquinho Pra nós É muito difícil Esse teu sonho Mas é difícil demais Nós te Conceder Uma Nós te ceder Uma 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 filmagem Esse helicóptero De pesquisa Com essa baralhagem Todinha Que tu filmando Mas aí Com dois dias De branquinho Tu chega aqui Seis e meia Antes de oito horas E não pode Ninguém te ver Tu entra Uma noz Um avião movimentando Nós vamos te dar Meia hora De voo Aí eu fiquei Aí eu fiz E botei o nome Espaço aéreo De Serra Pelada Sobrevoei o projeto Bem baixinho Digo Agora vamos voar O projeto Serra Leste Que o espaço O espaço aéreo É nosso É da União Aí eu entrei Na noite Subi lá Filmei a lagoa Importante Aí filmando Aquele projeto Todo E aqui Passei por cima Da vila Bem baixinho O avião O cara fez mesmo Caprichado Eu ainda vou Aperfeiçoar ele Bem Porque Ainda vou Ainda Dar uma Repassagem Nele Ainda Para mim Fazer O melhor Nele Ainda Mas aí O pessoal Preçado Não Branquinho Nós queremos Logo É a Voibar De seis mil Cópios Edição Eu quase Não faço Porque eu Entrego O produto Bruto Do jeito Que eu Filmo O pessoal Falando Que hoje É reunião É É É É Discussão Do projeto Então É Eu quase Não faço Edição Eu falo Alguma coisa Lá Isso que eu falo Quando eu estou Filmando o projeto É Realmente é aquilo ali Eu falo a língua Do garimpeiro Então eu Não Eu não faço Quais Corte Mas se Eu Pretender fazer Algum corte Aqui Que saiu Algum Trechozinho Aqui tudo Eu faço Na televisão É meu Computador Aqui Nós temos É Esse aparelho Aqui Comprado em Barueri De São Paulo Que eu chamo ele O R850 Esse aparelho É de muita Precisão Estou com Eu estou com Seis anos Que comprei ele E a cidade Ele nunca Deu um problema Porque ele É o É a peça Principal Que quando eu Chego Eu conecto A filmadora Nele Aqui Na parte Aqui frontal Eu conecto A filmadora Aqui E pego Esse fio Da parte Da parte Lá Tem a parte frontal E a parte Traseira Aqui E coloco Na televisão Aí Coloco Essa parte Aqui Esse fio Aqui Desse Daqui Eu coloco Na filmadora Aí a filmadora Lança Ela Lança A imagem Nele Né E ele Vai para a televisão A imagem E Essa imagem Volta Novamente Não vai passando Por ele Vai fazendo A matriz Tirando Alguma coisa Que eu Que eu quero Cortar aqui Eu corto Com o Controlo Ele lá Corta Com o Controlo Todinho A edição Eu faço Aqui Mostra Para mim Os DVD Aqui Aqui nós Temos Que a gente Eu chamo De matriz São Cada uma Dessa aqui Às vezes Leva Vez Mês Para fechar Uma Porque a gente Vai filmando Todo dia Alguma coisa E Vez Que eu faço Num dia Uma Então aqui Cada um DVD Desse Realmente Completou Uma grande Matéria E a daqui Vai para Copiadora E aí Está aqui Outras Aqui está Cheio Também Né É Aqui tem Em DVD Também Né Bastante Está cheio Aí tem Umas Mais de Cem Aiua Duzentos Tem aqui Tem aqui Então nós Temos Esse Esse grande Arquivo Que a gente Trabalha com ele Aqui Meus aparelhos É uns aparelhos Simples E Que dá para Desempenhar O trabalho Desejado Da gente Tone Desejado Da gente Que dá para Desempenhar Deza 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 Deza